Música Nós vamos jogar então galera O clube Roblox E pegar a caixa No clube Roblox dela, tá bom galera? Vocês entenderam aí? Bora lá pegar a caixa dela no clube Roblox Então a primeira caixa nós já pegamos Do AJ lá naquele joguinho que eu tava jogando Agora a segunda caixa Nós vamos pegar aqui agora Opa, excelente Galera, muito obrigado pelos likes Se a gente conseguir chegar a 50 likes aí eu agradeço demais Deixem like pessoal Ajudando o canal aí, deixar like vai ser muito bom Se você tá assistindo ainda e não deixou like Ou se você chegou no canal, é novo no canal Deixem like aí, beleza? Ó pessoal, vamos entrar no portal então todo mundo, bora lá Vamos entrar no portal todo mundo Tô entrando no portal Né Agora nós vamos pegar a caixa Ixi, acho que mudou de servidor galera O portal me mandou para o outro servidor galera Foi mal Achei que ia dar pra gente jogar junto Mas não deu não Entrou na caixa É, pra pegar Então pra pegar a caixa misteriosa Vamos vir aqui Aqui ó, nós vamos pegar a caixa Desta menininha aqui, tá? Vamos completar seis Puzzles, né? E desbloquear aqui a caixa Então galera, o que que acontece? Vamos entender aqui o que a gente precisa fazer Pra desbloquear a primeira caixa Né Desse personagem aqui Tá vendo aqui pessoal? Aqui nós temos seis portas Temos a porta um Porta dois Porta três Porta quatro Porta quatro Porta cinco E porta seis Cada porta dessa aqui vai ter um desafio A gente entra e vai desbloqueando as portas E aí depois a gente vai conseguir desbloquear a porta da caixa dela aqui, beleza? Então vamos entrar por aqui, tá? Vamos entrar por aqui É Ok Soltar através dos negócios, beleza? Então a gente tem que passar por aqui Não parece que tá difícil não Opa, cascou caí Vamos vir pra cá Tá meio bugado isso aqui, hein? Tá meio dando umas travadinhas aqui Opa, cascou caí, beleza? Ok, completou O primeiro desafio foi completado Ótimo Olha lá A porta um tá completa Agora nós vamos na porta dois Beleza? Aqui na porta dois O que tem que falar assim, ó? É abra corretamente Use corretamente Qual que é a ordem? A ordem é escudo Torre e coroa Escudo, torre e coroa? Mas não tá vendo a ordem nenhuma aqui Puxa aqui Escudo Escudo Três Três Vamos no três aqui Tá? Três aqui, ó O que tem que fazer no três? Provavelmente é subir aqui e pegar a chave lá em cima, né? Num parcozinho aqui Bora lá Tem aqui um parco Vou pegar a chave lá em cima Bora Eita Puxa Puxa Vem aqui Pega a chave E essa chave provavelmente vai abrir aqui, né? Uai Como assim? São três chaves? Ah, tem que pegar três chaves Então deve ter Ah, tem uma outra chave aqui, ó Outra chave aqui Galera, segue o meu perfil RickGamer85 aí, beleza? Que vocês vão conseguir entrar nesse jogo aqui Esse jogo que se chama Club Roblox, beleza, galera? Deixa eu vir aqui Deixa eu pegar essa chave aqui Subir aqui em cima Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Peraí, vai pegar a chave Ótimo Mais uma chave aqui Abrimos ali Mais um Tarefa da porta número quatro é um labirinto É um labirinto Tá, já descobri aqui qual que é o labirinto Vem pra cá Será que eu descobri, galera? Vamos ver Vem pra cá Vem aqui Vem aqui Aqui Daqui você vira aqui Vai seguindo aí, galera Ótimo Vai seguindo aí Eu acho que é esse aqui Esse daqui Esse daqui Aqui Voltamos pro mesmo lugar? Não é possível Não, não Saímos, galera Saímos Saímos Só Saímos Aí, ó Labirinto não é muito difícil não, tá, pessoal? Labirinto Achou a escadinha? Boa Já era Beleza Beleza Vamos para a porta número quatro, né, galera? Olha lá As portas que a gente já fez o evento Já conseguiu fazer o desafio já estão abertas Já estão com o cristal ouro e verde Agora vamos para esse aqui Número quatro Número cinco A porta número cinco Complete os obstáculos Ok, beleza Então aqui é um parkour Tudo tranquilo Tudo isso que a gente tá fazendo é pra pegar a caixa Surpresa Aqui, né, galera A caixa surpresa do Do evento Metaverse Que tá rolando aqui no Roblox Beleza Essa é a caixa surpresa de um dos campeões aí Que é daquela menininha lá Que é a Kilowatts lá E tal É Vambora aqui Sobe, sobe Não é difícil não Até então aqui tá facinho Continuo aqui Pera aí Deixa eu vir pra cá Pra cá Completei a porta cinco Beleza E aqui, galera O seis Vamos pra porta número seis Agora completar a porta número seis Ok Vamos lá Nós estamos pegando a primeira caixa, né, pessoal É Da semana Mas teremos mais caixas durante a semana aí Vamos pegar quatro caixas hoje E na próxima semana nós vamos pegar mais caixas Beleza Deixa eu vir pra cá Pra cá E completar aqui Ótimo Facinho Facinho Pessoal Aí Já completamos todas as seis portas Aí o que aconteceu Abriu a porta Onde está a caixa Que é esta porta aqui E nós vamos conseguir pegar a primeira caixa do evento Aqui Metaverse Entrei aqui, ó Olha só Olha, galera Dragão de gema Completei Ganhei um dragãozinho Petzinho aqui Pra jogar no Clube Roblox Que bonitinho Olha lá o petzinho Ganhei esse petzinho aqui no Clube Roblox Pra quem aí E Aqui agora eu vou pegar a primeira caixa Caixa número um Tá Aí, ó Caixa número um da semana Então coletei a caixa Item Concluído O que que rola agora Galera Aqui, ó Deixa eu vir aqui Peraí Deixa eu mudar aqui pra vocês Pra me mostrar pra vocês aqui, ó Deixa eu vir no meu Personagem Meu perfil Meu avatar Então o que que acontece Agora, pessoal Eu já consegui A segunda caixa Que é essa daqui Que é a caixa Né É Essa caixa aqui, ó Acabamos de desbloquear Essa caixa aqui E tem mais duas caixas Que nós vamos desbloquear Beleza? E aí A gente conclui as caixas Desta semana Cada caixa dessa aqui Vai virar um item, tá galera? Depois As caixas vão virar itens Pra gente aí Quando terminar o evento Então é importante Que vocês peguem as caixas Para que vocês tenham itens no futuro São caixas surpresas A gente não sabe O que que vai vir dentro Dessas caixas Combinado?